E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Yubesoft. E tem jogo de graça no final de semana da Yubesoft, bora conferir? Bora! E o jogo que vai estar de graça no final de semana é o Rainbow Six Siege. Jogue gratuitamente de 17 a 24 de março. Forme um esquadrão e entre na nação explosiva de PVP 5 contra 5, Tom Clancy Rainbow Six Siege. Rainbow Six vai estar disponível para as plataformas Ubisoft Connect PC, Epic Games, PS5, PS4 e Stadia. Ele vai estar disponível até o dia 24 de março às 16 horas. Então bora aproveitar pessoal. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Yubesoft! De todo o povo brasileiro.